Vamos com música, vamos lá? Vamos de música, vamos lá Simbora, vamos assim ó Vamos começar mais um minuto assim A sofrência é boa pra galera se apaixonar A sofrência é boa pra galera se apaixonar A sofrência é boa pra galera se apaixonar Simbora A rocha que eu vou, gente A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Gente, eu penso no corpo e o sorriso que me deixa louco Pois é só me provocar Como é que eu não quero parar E a gente fez amor É na paz terminar, quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor É na paz terminar, quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor É na paz terminar, quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido E que eu não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu não quero parar Alô, Raíssa Bora galera A paz terminar, quem disse que eu consigo A gente fez amor A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor A gente fez amor A gente fez amor Quando acordo Quando acordo Lembro do seu rosto Do seu corpo E perdido Essa aqui é do meu parceiro Tom Andrade A gente fez amor 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 Pra bagunçar Nós dos deitados Nós dos deitados Alô, Marcos Simbora, tamo junto Alô, Especiam, meu parceiro de Vigalanda Simbora, sim ó Arrocha com o Leopold ao vivo Eita, a sofrência que machuca O coração tá assonado Vamo lá, gente Vamo doar Simbora E não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais seguir É por isso que eu canto assim ó Por que não dei valor A todo o seu amor? E hoje choro com essa saudade Que já não me deixe em paz Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar a mais Eita, a sofrência vai fazer quadrada, hein? Eita, a sofrência vai fazer quadrada, hein? Simbora, Colabogues Simbora! É a sofrência, menino Vamo de mais músicas Vamo doar, gente Fazer doação Live Top, viu, gente? Tem mais cantores aí daqui a pouquinho, tá bom? Assim ó Pensava em você Pensava em você Vivia você Amava você Era só você E eu Nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe como esperei E agora que eu superei Aí me liga E me pergunta Onde eu tô E ainda insiste Em me chamar de meu amor Você não resiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí E que cê tá ouvindo Sou uma saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe como esperei E ainda que eu superei E aí me liga E me pergunta Onde eu tô E ainda insiste Em me chamar de meu amor Você não resiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Sou uma saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí A rocha A rocha Sou uma saudade que você tá sentindo Sou uma saudade que você tá sentindo Você perdeu Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Eita sofrência Eita sofrência, hein Top demais Desse jeito você mata todo mundo aqui Eita Marco Aurélio Eu morro desse jeito Desse jeito, rapaz Gente Quero agradecer mais uma vez meu parceiro Tom Andrade Pelo convite, tá bom? Eita sofrência Esse aqui é do meu parceiro Marco Aurélio Simbora Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio frio Tá osso, sem você tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem minha... Sem meu bebê Por Deus a ver, Maria É para a noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Se eu não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amor é por amor é Se você voltar eu saio do vitério Amor é por amor é Tô com saudade desse nosso Reco-reco Do nosso Reco-reco O nosso Reco-reco Tô com saudade do nosso Reco-reco Do nosso Reco-reco Do nosso Reco-reco Simbora com a levão Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado e jogado em fio Tá osso, sem você tá osso Tô que louco assim Minha alegria assim Sem minha pincelinha Sem turma e de coxinha Sem meu bebê, por Deus a ver Maria É sábado, noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, se eu não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amor é puro, amor é puro Se você voltar eu saio do boteco Amor é puro, amor é puro Tô com saudade desse nosso neco neco Do nosso neco neco, do nosso neco neco Tô com saudade do nosso neco neco Do nosso neco neco, do nosso neco neco Essa aqui vai pro meu parceiro do salão Estilos, essa é pra você Simbora! Nova especial, minha parceira de lenda São um estilo, estamos juntos misturados Simbora com o Le Borges Na roça menino Live de Natal com o Le Borges Chegando mais uma ofrença E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu pego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando Alô, Iubarão! Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Que ninguém precisa saber Que eu só tenho que ser vivido E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Simbora! Assim, ó Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo E fica contigo E fica contigo Simbora! A voz chamada voz É só conversar nessa live, tá bom, gente? Tem mais cantores aí pra você que alguém se apaixonar Simbora, com a voz Alí que parede, igual Amor só tem que ser Vamos fazer mais duas, né? Vamos lá Assim, ó Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos Ao abrir aquela porta pra sair Eu me toquei E na rua eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer E meu coração queimava Feito brasa Parecia pesadelo Viver longe de você É por isso que eu voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Assim, ó Não vou mais deixar Outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Que vai me perdoar Que vai me perdoar E vai Mais duas Vai, vai Vamos botar pra sua ofrença Tá bom? Vai lá, vai lá Vamos lá Assim, gente, ó Vamos continuar Essa aqui é pra galera Do centro Do centro Do centro Do centro Do centro Do centro Não tenho saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar a sua boca E dormir De coxinha Sem roupa E fazer Um love Love com você Um love Love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem Outra vez Senão eu cairei Eu já te superei Certeza superei Não manda mensagem Outra vez Senão eu cairei Simbora com a mamãe Ah, você Ah, você é gostoso Ah, é Ah, você é gostoso A diferença do que faz Sofrência com a mamãe Ah, você é gostoso Já tem uma semana Aqui tô limpo de você De olhar os seus stories Não tenho saudade Zero curtida Já zero vou dar aqui que te ver Que beija sua boca e dormir De coxinha sem roubo e fazer Uma hora e um homem com você Uma hora e um homem com você Eu já te superei Certeza superei Bora! Outra vez, se não me cairei Eu já te superei Certeza superei Na mão da mensagem Outra vez, se não me cairei Certeza superei Na mão da mensagem Outra vez, se não me cairei Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá transado Hoje acordou em joar No chão Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer doença Pra sorrir Sei que sangue Se eu consigo E o quê? Já me conheço Faz o teste de farmácia Arma-se aí, bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que a dor não vai faltar Faz o teste de farmácia Arma-se aí Se der positivo Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Qual a ordem eu seria Se eu mandasse você E a dor não vai faltar Não chora Isso é motivo Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou burro Sei que sou burro Sou curtidão Com as vezes Se der positivo Eu caso com você Eu sou pelo amor de uma caminha Se combina Coloca o que para E não vai lá E faz o teste de farmácia Arma-se aí Se der positivo Eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que a dor não vai faltar Não é bom disso E faz o teste de farmácia Arma-se aí Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Qual a ordem eu seria Se você Amor E se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que a dor não vai faltar Se der positivo Eu caso com você Eu caso com você Marco Aurélio É o nome dele Valeu gente Tamo junto